Bom dia, outro videozinho Zé, aqui pra comparar com aquele da noite que eu fiz e a situação da travessa Zé Demócrito olha aqui o matagal que ontem a noite eu fiz o vídeo, mas não deu pra ver direito aqui é o matagal aqui, ó aqui é o matagal que dá pra se esconder quem quiser aqui é o matagal e aqui, aqui é próximo a minha casa é a buraqueira que não tem como não dá pra passar o matagal aqui, ó que é a ruazinha que não tem espaço pra passar a ruazinha de frente é a minha casa e dá pra passar nessa outra aqui que o cidadão fez aqui, uma terra aqui aí dá pra passar aqui vou lhe mostrar aqui, aqui, alguma situação aqui da da nossa rua aqui tá vendo aí Zé, o matagal, a buraqueira aqui tem mais, tô só começando tá vendo aí Zé, o matagal, a buraqueira aqui tem mais, tô só começando a ruazinha que tá horrível até pra gente andar a pé tá ruim, viu se a pé tá ruim, imagina de moto aqui o riacho, ó o riacho que é um rio agora não é nem um riacho, é um rio aqui que é o rio uma buraqueira se tivesse um calçamento aqui não tava essa situação não tá vendo aí, ó situação aqui até pra passar a pé ruim e ó, o primeiro posto sem lâmpada que é o primeiro posto sem lâmpada que eu mostrei onde que não deu pra ver de noite já que eu mostro os outros aqui a buraqueira aqui, ó situação da buraqueira aqui a gente peça o calçamento aqui não tava essa buraqueira aqui tá vendo a situação Zé buraqueira aqui é um rio não é um riacho não digamos que é um rio riacho deste tamanho aqui é uma buraqueira, ó pessoal passa aqui de moto cai as crianças passam aqui pra ir pro colégio que a maioria são são humildes aqui olha aí o matagal aí, ó tá com dois meses que tentaram entrar aqui na na minha casa aqui que é aqui na Travésia de Mó que é onde a minha irmã mora que ela mora na minha residência tentaram entrar na minha casa os policiais vieram mas não tem como pegar bandido porque, sabe por quê? porque dá pra se esconder no matagal tá vendo o matagal? eu tô filmando aqui com esse celular mas é porque é durante o dia durante a noite eu não tenho coragem de filmar olha aí a situação 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 do matagal matagal aqui à noite, né? nessa ruazinha aqui muita gente passa que vem da fábrica que trabalha à noite passa com medo ó, o matagal vamos dar mais um pouco aqui pra mostrar mais uns buracos aqui se tivesse calçamento melhoraria mais um pouco aqui, né? para o cidadão a gente paga tanto imposto, né? é imposto de tudo que a gente paga, né? matagal, sei que não faz parte da prefeitura faz parte do dono dos terrenos eu acho, né? não entendo muito não mas eu acho que é olha aqui a buraqueira e não tá pior porque as pessoas tentam ajeitar um pouco pra poder melhorar os próprios cidadãos tentam ajeitar um pouco pra poder passar a noite aqui é a escuridão total o matagal aqui, ó tem espaço pra esconder tudo o matagal aqui tá vendo aí, ó o matagal, ó olha aí, Zé, o matagal aqui, ó olha aí, a buraqueira, ó eu mesmo falando que caí aqui próximos buracos aqui eu caí aqui e, ó aquele entulho ali já foi cidadão alguém que colocou já agora, recente pra poder tampar esse buraco aqui esse buraco aqui nem o carro da polícia passa aqui eles tentam passar aqui do outro lado aqui, ó que já foi colocado o entulho também pra melhorar, ó pra melhorar, pra poder eles passar até a polícia tem dificuldade de passar aqui pra poder passar aqui nessas ruas que são um pouco abandonadas, sabe? imagina aí a situação agora eu vou ali vou pro outro lado da rua vou lhe mostrar ali mais uns três portes sem lâmpadas que o povo paga iluminação pública mas não tem lâmpadas na minha casa tem lâmpada o porte de frente é minha casa mas porque eu mandei colocar eu mandei colocar se eu tivesse mandado colocar tá pior ainda porque já tentaram invadir minha casa uma vez fora outra vez, né? que invadiram, entraram situação aqui da travessa da Demó tá precária que tem terreno, tem espaço pra fazer muita coisa que o dono dos terrenos eu sei que tá na época do inverno mas o dono dos terrenos é pra dar uma limpada pra amenizar mais a situação do povo que passa aqui à noite que trabalha trabalha na fábrica que tem que passar aqui à noite olha aí a situação aqui é a rua que dá acesso pra minha casa mas não tem como passar aí foi feito esse aterro aqui que aqui também era um matagal grande aí foi feito esse aterro melhorou mais um pouco pro cidadão passar vou lhe mostrar o vídeo agora ali do esporte sem lâmpadas já lhe mostrei o primeiro nesse vídeo vou lhe mostrar ali o segundo e é porque eu não tô indo nem pra todas as ruas que só são duas ruas que eu tô passando aliás, a mesma rua só que mais distante um pouco e esses três postos que eu vou lhe mostrar aqui são tudo colados no outro e tudo tem casa e tudo tem casa perto olha a buraqueira olha o cidadão passando com maior dificuldade aqui, ó olha aí, ó na meira, ó olha o outro cidadão aqui passando com maior dificuldade aqui na buraqueira olha aí, ó o matagal aí, ó esse é o segundo pó forte, ó sem lâmpada aqui a noite é escuridão total aquele vídeo que eu lhe mostrei ontem eu lhe passei ontem ó sem lâmpada o outro mais na frente ali que eu vou lhe mostrar olha aí a buraqueira olha aí a buraqueira que se tivesse calçamento melhorar muito a vida de cidadão olha aí a buraqueira ó colocaram o entulho aqui não sei se foi pessoas da rua pra ver se melhora mais eu não sei quem colocou é a única coisa que coloca mesmo o entulho porque aqui era pra ter o calçamento olha a situação olha aqui o outro poste, ó sem lâmpada também, ó tá vendo aí, ó a buraqueira aqui, ó olha aqui o outro poste aqui, ó sem lâmpada quer falar um pouquinho sobre a situação da Travessa da Demócria sem lâmpada, escuridão fala só um pouquinho aqui o que é que você acha aqui da Travessa da Demócria o que é que nós estamos precisando aqui? nós estamos precisando mais de estamos precisando mais de iluminação calçamento, né que não tem na Travessa da Demócria você tem coragem de andar aqui nove horas da noite aqui na Travessa da Demócria nessa rua aqui? não não tem coragem, né matador, adolescente aqui nessa rua, né não tem condição são três postes aqui, ó nessa rua aqui, né que é o cidadão ele mora aqui, ó não tem condição de passar aqui oito horas da noite tudo no escuro as escadas não parece pra pegar seu carro nem nada pois é se tivesse no calçamento e a iluminação melhorava um pouco, né melhorava muito, muito, muito pois é ligada aí, viu olha aí a situação, ó sem lâmpadas não tem condição de andar aqui oito horas, nove horas da noite não tem condição, ó sem lâmpadas, ó tá vendo aí a situação matagal tá precário o negócio aqui o negócio aqui tá sério o vídeo de ontem deu pra ver a escuridão total aqui foi o vídeo que eu fiz ontem aqui que é a casa da cidadã que ontem falou lá na frente tem outro porte sem iluminação sem lâmpada até agora eu tô contando cinco portes encostados um do outro só não enterou os seis porque a minha casa eu mandei colocar vendo aí a situação ó, o cidadão vai passar assim com muita dificuldade, ó vendo a situação, ó a buraqueira a buraqueira Obrigado.